Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A crise da Venezuela e parcerias econômicas entre Brasil e Colômbia estiveram em pauta durante uma reunião realizada no Palácio do Itamaraty. A Colômbia está entre as três maiores economias da América do Sul e conta com cerca de 50 empresas brasileiras estabelecidas em setores estratégicos como siderurgia, infraestrutura, petróleo e mineração. A crise política e econômica que afeta a Venezuela esteve entre os temas tratados pelos ministros brasileiros e colombianos. Por conta da situação, milhares de venezuelanos têm deixado o país rumo aos vizinhos. No Brasil, eles entram pela fronteira com Roraima. A Prefeitura de Boa Vista estima que cerca de 40 mil venezuelanos tenham entrado na cidade nos últimos meses. O número corresponde a mais de 10% da população local, que é de cerca de 330 mil habitantes. Nós tivemos, há pouco ainda, uma reunião envolvendo os ministros aqui presentes para troca de informações, de experiências, de sugestões em como aprofundarmos uma colaboração que já existe entre Brasil e Colômbia no atendimento a essa emergência social. Outro tema tratado no encontro foi o acordo de paz entre os colombianos e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Os países assinaram um documento para que o Brasil ajude o país vizinho a desativar minas terrestres que restaram do conflito. A economia também esteve na pauta do dia. O comércio entre Brasil e Colômbia cresceu 25% em 2017, alcançando quase 4 bilhões de dólares, com saldo positivo para o Brasil de cerca de 1 bilhão de dólares. Além disso, há um número cada vez maior de empresas brasileiras na Colômbia, em áreas como mineração, siderurgia, agronegócio e serviços financeiros. Nós temos ainda um amplíssimo potencial a ser explorado, não apenas na relação entre Colômbia e Brasil, com o qual nós teremos praticamente o livre comércio ao final deste ano, mas também no âmbito do Mercosul-Colômbia. E de volta à questão dos imigrantes venezuelanos, o Ministério da Saúde afirmou que está acompanhando a investigação de casos suspeitos de sarampo no estado de Roraima. Até o momento, foram notificados oito casos suspeitos, sendo um único confirmado. O único caso, até agora, é de uma criança venezuelana, portanto, um caso importado da doença. Até o momento, não há transmissão sustentada do sarampo no Brasil. Portanto, o país permanece livre da doença, de acordo com o certificado concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, em 2016. O governo federal informa ainda que está prestando todo o suporte a Roraima e ao município de Boa Vista, nas ações de prevenção, controle e investigação. Uma equipe do Ministério da Saúde está no estado, auxiliando no planejamento das atividades de investigação e de imunização. E ainda, a pedido do estado, o ministério vai enviar 80 mil doses extras da vacina tríplice viral. O oitavo lote do abono salarial do PIS-PASEP, ano base 2016, começa a ser pago nesta quinta-feira. O benefício vai ser liberado para trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em março e abril, e para servidores públicos com inscrições de final 6 e 7. A estimativa é de que 4 milhões de trabalhadores sejam beneficiados com a liberação de quase 3 bilhões de reais. E nós vamos agora, ao vivo, voltar ao Palácio do Planalto, onde o repórter João Pedro Neto tem informações para a gente. Olá, João Pedro, boa tarde novamente. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, acabou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto a primeira reunião do Comitê Federal de Assistência Emergencial à população venezuelana, que está entrando aqui no Brasil por conta da crise humanitária lá no país vizinho. Esse comitê foi criado por determinação do presidente Michel Temer. E agora há pouco o ministro-chefe da Casa Civil da presidência, Eliseu Padilha, conversou com os jornalistas aqui no Planalto para explicar o que aconteceu nessa primeira reunião do comitê. Ele explicou, o ministro explicou que foi feita a instalação oficial desse comitê e o detalhamento de alguns procedimentos dessa operação, da logística de toda essa operação de atendimento a essa população venezuelana que está entrando no Brasil. Segundo o ministro Padilha, o governo federal está montando uma estrutura para atendimento inicial de saúde lá em Roraima, no estado de Roraima, com atendimento emergencial de primeiros socorros e também vacinação dessa população que está ingressando aqui no Brasil. Segundo o ministro Padilha, a Polícia Federal também está iniciando um processo de registro dessa população, dos migrantes que estão entrando lá pela fronteira em Roraima, para conhecer bem essa população que está ingressando. A gente lembra que a estimativa é que mais de 40 mil venezuelanos já tenham ingressado no Brasil nos últimos meses. Também o exército, ele está montando centros de apoio e de triagem, tanto na cidade de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, também na cidade de Boa Vista, na capital de Roraima, para fazer então o acolhimento dessa população que está ingressando e oferecer uma estrutura mínima para que eles possam permanecer nesse momento inicial aqui no país. O governo também está enviando comida e insumos para atender essa população e deve começar, o governo federal deve começar nas próximas duas semanas um processo aí, a coordenar um processo de interiorização da população venezuelana que quer ficar aqui no Brasil, quer trabalhar aqui no Brasil. Isso vai acontecer depois desse processo inicial de triagem, de vacinação e de registro. Inicialmente se fala, o ministro explicou aí, que esses venezuelanos que querem ficar no Brasil devem ser encaminhados para as cidades de São Paulo e também de Manaus. Segundo o ministro, a estimativa é que toda essa operação, pelo menos nesse momento inicial, seja feita com investimentos da ordem de 70 milhões de reais. São essas as informações por enquanto, Roberto, volto com você aí no estúdio. Está certo, João Pedro, muito obrigado pela sua participação, até o próximo boletim. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.